Oi, voltei. Então, o terceiro kit, já tava me esquecendo, o terceiro kit é a inclusão de quatro novos produtos e é um kit mais amplo, então é um kit que dá pra fazer várias coisas, várias variações e é tipo assim, salva vidas pra todo mundo, beleza? Bom, de cara, a gente vai precisar de alguma coisa pra dar um acabamento bonito à nossa pele e também proteger um pouquinho. Então, como a bebirinha tá com muita novidade que eu gosto e eu tô usando até ultimamente bastante e eu achei da minha cor, eu acho que é tipo assim, vale muito a pena a gente gastar 30 reais, que até não é muito, num BB Cream. E o BB Cream da Maybelline, a Maybelline é a única que, tipo, tem tom pra pele negra, porque a L'Oreal tem um ótimo BB Cream, mas não tem um BB Cream pequeno no tom de quem tem pele negra. E esse da Maybelline, ele é ótimo, ele assenta em quase todos os tons, na verdade, acho que na maioria, ele fica muito bom no meu tom, ele some e o acabamento, tipo, é uma maravilha, porque eu sinto que ele segura o pó por mais tempo e eu sinto também que ele não deixa a minha pele, tipo, sendo um cara de quem rolou na cera, sabe? Ele deixa ela com um brilhozinho, assim, de saúde, não aquele brilho de quinta anos. Além disso, também da Maybelline. A Maybelline tem uma variedade de produtos muito boa e lançou também um pó pra pele oleosa muito legal, que é da linha Pure Make, que é anti-brilho e é especial pra pele oleosa, então eu acho que também é uma boa compra. Todos os dois é R$30,00, então tanto o pó quanto o BB Cream tá custando R$30,00, então dá R$60,00. E aí dos R$100,00, de novo, é a maior parte do orçamento destinada a um produto de pele, assim, e vocês vão me perguntar por quê. Gente, eu acho que gastar R$100,00, R$60,00 só nesses dois itens, é salva-vidas, sabe? Porque pele bonita, pele estando bonita, estando com aspectos de bem tratada, o que você fizer vai ficar legal, vai pegar, vai dar um super resultado. Então eu acho que vale muito mais a pena você acabar investindo um pouco mais do seu orçamento em produto pra pele do que em sombra, lápis, rímel. Porque, tipo assim, pouca gente repara, pouca gente repara mais no aspecto da sua pele. Como, tipo assim, eu tô com essa pintinha aqui, com essa mantinha assim, e eu já tô incomodada com ela. Então eu sinto que talvez minha pele tá bonita, também acabada e tal, mas isso tá deixando talvez ela meio estranha. Então eu acho que você investir na pele já é um grande salva. É, talvez a presença de um iluminador. Por quê? O iluminador, tipo, fica tão legal pra você usar de dia quanto pra você usar de noite. Claro, de dia se você fizer uma maquiagem super simples, só com lápis marrom, lápis preto, passar batom e passar rímel, você passa um pouquinho de iluminador aqui assim, aqui e aqui, assim, pronto. Tá linda, tá iluminada, tá com cara de saúde, tá com cara de vida e tal. E tem muitos blushes e muitos produtos assim, que ele tem uma cor e um brilho tão legal que dá pra você usar tranquilamente como iluminador. No caso, que ocorre com esse blush da ARK, que também custa 10 reais. Ele, tipo, super dá pra você usar como iluminador se você tem a pele negra. Eu uso ele como iluminador, assim, eu passo aqui assim, assim, pulando o dedinho aí. E aí, eu acho que todo mundo precisa de uma máscara alongadora, porque curvar, a gente pode usar o Curvex, mas alongar não. Então, eu investiria na máscara alongadora, ou, sei lá, isso é particular de vocês, eu iria na alongadora. Mas vocês podem querer ir mais curvado, ir mais com mais volume, que também acaba dando alongamento e tal. Mas a máscara tá com preço bom e sempre tem promoção. Às vezes, você paga pelo preço de uma e leva duas máscaras. Então, vale muito a pena. Então, o que eu acho da Acreira legal? Você adicionar mais um blush, que pode ser um blush de um tom rosado, como esse da ARK. E fica bom em todos os tons de pele. E ele também é baratinho. Ó, eu vou esfumar ele aqui no meu braço, não sei se ele vai aparecer muito bem. Tem que dar um tom leve, um tom amazadinho, assim, bem suave. E fica bom em todos os tons de pele. E o batom eu iria de novo com o Fenza, por quê? Porque eu acho que é uma cor que, se você acordar, estiver super atrasada, só deu tempo de você passar pouca coisa na cara, você pode fugir do baby cream e passar só o pó, que já fica legal. E aí você só faz o quê? Passar um rímel, passar um blush e vem com o batom. E um batom de um tom mais vibrante, um tom mais escuro, ele é perfeito pra todo mundo. Ele dá aquela cara de mais elaborada e tal. Então, eu investiria tranquilamente nesse tom de batom. É um tom que eu vou marcar de novo, aqui no dorso da mão, que tem um brilho, ele é um cremoso com reflexo, então ele é bem sutil, assim, bem bonito. E eu investiria tranquilamente, assim, a última parte da verba, no batom. Beijos, que a gente tá tocando. É mais, gente.